Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar acabou recuperando mais uma motocicleta no município de Cacoal que havia sido furtada na madrugada do último dia 3, no bairro Jardim Saúde. Segundo as informações, os policiais receberam a informação que havia uma motocicleta de cor preta, fosca e suspeita de ter sido furtada alguns dias atrás. Depois das informações, os policiais se dirigiram até uma residência que fica ali no bairro Teixeirão, chegando lá, constataram que realmente tratava-se de uma motocicleta que havia sido furtada na semana passada. Depois das informações, indagaram o dono da motocicleta que estava no local, que segundo ele, pagou a quantia de R$ 4.500 na motocicleta, comprou para a esposa e devido a isso, ele acabou sendo conduzido até a delegacia juntamente com a motocicleta pelo crime de receptação. Até porque a motocicleta havia o registro de furto no dia 3 e devido a isso, foi confeccionado um boletim de ocorrência aqui na delegacia e ele, juntamente com a motocicleta, foram trazidos e entregues ao comissariado de plantão para as devidas providências. Nos últimos dias, várias motocicletas que são produtos de furtos e também de roubos, acabam sendo recuperadas pela Polícia Militar devido ao trabalho realizado com o apoio da população aqui no município de Cacoal. Música Música